e deixa 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 eu quero aprofundar nessas questões das artes marciais e respiração tem um tema quer dizer tem uma prática dentro das artes marciais que a gente chama de que é um momento de um grito de explosão na hora de entrada o o rickson fala muito disso inclusive cita a tenista quando ele põe lá suas 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 o voleibol também quando dá cortada às vezes grita eu queria que o senhor falasse disso mas com um ponto de observação dentro do jiu-jitsu é uma luta quase que silenciosa certo não sei o porquê que a gente no jiu-jitsu acabou eliminando a prática do do grito né que o senhor acha sobre isso e como é que isso se insere na arte marcial de uma forma correta segundo a sua visão é veja bem o grito o judô em pé então quando ele dá um golpe às vezes ele grita ele grita que eu chamo de que aí hoteles alguns gritam também o problema que o grito isso é uma pesquisa minha ok o jiu-jitsu é silencioso o grito ele te leva um desgaste ok ele te leva um desgaste o próprio grito te leva um desgaste inclusive até quando você elimina o ar cada vez que você grita o grito por exemplo que está sempre gritando ele tá se cansando perdendo energia você tem que ao contrário é muito simples cada vez que você dá um saque ou você dá uma repete no caso do tênis ou voleibol a cortada que eu falava muito em vez do que você solta o ar se habitua a soltar o ar porque quando você grita o grito é um cansaço é um esforço porque nós não sabemos gritar veja bem o que que acontece com o nosso o atleta nosso quando da luta da arte marcial ele prende a respiração ele prende a respiração grita daqui né grita daqui não grita de e ele cansa a garganta dele vai ficando irritada ele vai cansando porque ele grita quando você faz esse gesto você perde energia o animal é o único que não prende a respiração nós prendemos quando lutamos um erro gravíssimo o rickson pegou muito isso de rickson quando você estiver lutando perceba quando o atleta o teu adversário prende a respiração aí tá no momento de você atacar então tem momento que você tá na luta e tá soltando o ar suave quando você vai fazer um gesto rápido de um ataque ou uma defesa porque a expiração te dá velocidade a portada eu não grito eu solto o ar essa eliminação do ar me dá explosão eu vou junto a explosão é junto com quando eu solto o ar quando eu eu expiro você já viram algum animal quando luta ou quando está quando principalmente na luta ou cansado ele prende a respiração não tem um animal o animal o animal tá lá ele corre atrás da gazela eu digo quando ele para não pegou a gazela ele para aí aí ele dá uma olhada de novo tem outra porque sentiu o cheiro aí volta quando ele acaba aí ele deita e relaxa daqui a pouco ele volta outra vez quando ele tá lutando o que que ele faz aí ele entra na na guerra na briga ele acaba ele se afasta e ele olha para o outro e o outro para ele ele tá descansando e os nossos atletas não entram no estresse e não expira e o ele pegou isso muito bem o Gigi pegou isso bem a Dani no ciclismo quando ela tava naquele cansaço subindo montanha quando ela parava para tomar alguma coisa ficava uns 30 segundos quanto mais você expira mais você repousa e aí 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 Obrigado.